Oi, oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo, e eu nem sei mais o que dizer das produções da dona Netflix. Eu já desisti. Eu assisti Hypnotic, nova produção de suspense e ação da plataforma. Estrelado pela talentosa e bela Kate Segel, o trailer do filme já dava sinais da bomba que ele seria. Só que eu não estava preparado para o quão problemático Hypnotic é. E, pessoas, vamos fazer um acordo aqui. Eu vou chamar esse filme de Hypnotic. Não vou ficar falando a pronúncia corretinha em inglês, tá bom? Bom, como é de praxe neste canal, vou falar um pouquinho sobre este filme aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler. And aquele singelo pedido para você dar like nesse vídeo para ajudar ele a crescer. E se você gostar do conteúdo, se inscrever no canal, se já não for um dos queridões inscritos aqui. Sobre a sinopse, seguiria exatamente o que o trailer diz, que é basicamente toda a história do filme. Mas pode deixar que não darei spoilers. Nele, nos acompanhamos a Jennifer, uma mulher que, depois de uma situação bem complicada, acaba aceitando fazer uma consulta com o terapeuta de uma amiga. E uma das técnicas utilizadas pelo Dr. Bonitão para ajudar os seus pacientes a enfrentarem os seus traumas é a hipnose. E, obviamente, uma mulher inteligente como Jen aceita fazer uma sessão disso com esse terapeuta gato, né? O problema é que ele tem um lado obscuro. E quem parecia ser alguém que iria ajudá-la pode ser, na verdade, uma ameaça. Bom, parei por aqui. Então, vamos à minha opinião sobre o filme. Dizer que essa produção é um desserviço é o mínimo que eu posso fazer. Nem sei por onde começar. Talvez pelo básico. Terapia não funciona da maneira como é apresentada no filme. Você não começa a fazer e, em três meses, a sua vida já está miraculosamente incrível. E digo isso por experiência própria, tá? Porque eu faço terapia quase um ano e só agora estou percebendo alguns sinais do efeito dela. E eu tenho amigos que fazem terapia há anos e ainda tem questões sendo trabalhadas em cada sessão. Terapia é um processo longo e nem sempre nas primeiras sessões você vai encontrar respostas. Mas, de qualquer forma, eu recomendo muito que todo mundo faça. É uma das melhores coisas do universo. Segundo ponto importante a ressaltar aqui. Apesar da hipnose ser utilizada no tratamento de alguns pacientes, não rola de você sentar num consultório e dizer Beleza, vamos fazer. Qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que existe um processo e um trabalho de entendimento do profissional sobre a questão do paciente. Óbvio que o filme usa uma justificativa dramática para que isso aconteça de forma mais rápida. Só que justamente isso me fez pensar em outro problema que o filme tem. O fato de ele transformar pessoas aparentemente inteligentes em personagens burros de um minuto pro outro. As pessoas agem de formas tão estúpidas durante toda a história que fica quase impossível aceitar que algumas coisas acontecem. Sabe quando o personagem está consciente do perigo e mesmo assim faz algo que vai colocá-lo ainda mais em perigo? Pois é, é o que temos aqui. E olha que a personagem principal tem todas as conveniências e facilidades possíveis pra entender aonde o perigo está. E sinceramente pessoas, teve outra coisa que me incomodou muito nesse filme. O fato da premissa básica dele ser de uma mulher estar suscetível aos mandos e desmandos de um homem bonitão e perder toda a sua capacidade de lógica e raciocínio só porque ele a hipnotizou. E por mais que eu tenha tentado buscar justificativas pra isso a forma como a história é apresentada soa mais problemática do que um alerta. Fica difícil acreditar que esse filme tenha sido pensado para ser algo além de um fetiche de um roteirista. Sim, porque quem escreveu o roteiro deste filme de uma mulher passando por dificuldades bem complicadas foi um homem. Porém as falhas do filme vão muito além disso. A direção que é dividida entre o Matt Angel e a Susanne Coat que também fizeram Vende-se Esta Casa não ajuda muito. Além da falta de ritmo, do fato de ser extremamente previsível e de não ter construção nenhuma nos primeiros 15 minutos basicamente aconteceu tudo. A produção ainda sofre com uma direção capenga que utiliza recursos bem óbvios de enquadramentos, ângulos e movimentos de câmera. Inclui nesse bolo todo a construção dos cenários como o consultório do nosso terapeuta e é um artifício primário para nos mostrar aonde está o perigo. E tudo segue para uma resolução muito, mas muito, mas muito anticlimática. Porque você já pescou tudo o que está acontecendo horas antes e você sabe também que esse tipo de filme sempre tem uma surpresinha que no final das contas não é surpresa nenhuma. E eu já estou vendo muita gente dizendo quem me dera ser hipnotizado por esse médico bonitão como muita gente fez com a problemática Yu tanto que o protagonista teve que dizer numa entrevista que o que o personagem dele faz não é uma coisa legal. E pessoas, eu até entenderia se o ator Jason Omara entregasse uma performance aceitável mas olha, canastrice a níveis altos. Pior que ele, só o ator Dule Hill porque eu nunca vi uma pessoa dizer as falas sem nenhuma emoção como ele. Culpa do roteiro que coloca falas bobas na boca dos atores mas ele consegue piorar a coisa. E o grande desperdício desse filme é a sua protagonista. Uma atriz que já mostrou muito da sua capacidade em produções como Rush, A Maldição da Residência Hill ou até mesmo na minissérie mais recente, Missa da Meia-Noite. A Kate segura as pontas do jeito que dá mas eu fiquei me questionando muito o que levou a atriz a aceitar fazer essa produção. Será que ela tem contrato com a Netflix? Ou será que ela viu alguma coisa que eu não vi nessa história toda? Você viu? Só sei que dá um pouco de nervoso ver ela agindo de forma muito simplista e até meio boba durante o filme todo. No final das contas, Hipnotique não é apenas um filme ruim da Netflix. É preocupante. Terem aprovado esse roteiro e essa produção do jeito que foi finalizada mostra que a plataforma só está preocupada em atualizar o catálogo. Elevar um pouco a qualidade ou pelo menos não menosprezar a inteligência da audiência parece não ser uma prioridade pra eles. Por esses motivos, Hipnotique leva apenas um alienzinho. E obviamente, ele é da Kate. Ela carrega o pouco que o filme tem a oferecer nas costas e mesmo quando tem que falar aquelas frases prontas no clímax ela pelo menos fala com vontade. Essa atriz merecia papéis melhores. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você? Assistiu Hipnotique? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito neste canal maravilhoso, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau.